Vai trair mesmo essa mina que tá do seu lado Parceira gente fina que só tem te amado Por uma aventura, por um passatempo E arrisca anos de namoro só por um momento Chamou sua atenção o corpo dela, mano Naquelas fotos ousadas, nos vídeos dançando Deu achar que vale a pena o que vai fazer Magoar sua princesa apenas por prazer Imagina aí com quantos essa outra vai pra cama Ela deve ficar com uma cada dia da semana Mano pense bem, traição não compensa Se sujar com a qualquer mulherzinha de esquema Sua mina trabalhando até faz faculdade Preocupada com você e te amando de verdade Doida pra arrumar um tempo pra tá com você E não troca sua companhia por nenhum rolê As outras ao contrário sabem o que elas querem É te usar e jogar fora e rir da sua mulher E depois que elas conseguem outro vai procurar Pra mais um namoro ou casamento estragar Sua mina pode ser tudo o que imagina E o sonho dela do seu lado é construir uma família Lutar contigo leva a sério e só quer seu bem Chama a atenção, é linda e não te trai com ninguém Mas se um dia ela descobre que foi enganada Já era meu parceiro, não tem volta a vacilar Você vai sentir na pele o erro cometido E vai se arrepender quando perder de ter traído Já tentou se colocar no lugar da sua mulher Se tivesse te enganando com o cara e qualquer Você não ia aceitar, não perdoaria o erro Se não é feliz com ela, por que não ficar solteiro? As mina lá de fora só querem curtição Nos seus momentos difíceis não vão te estender a mão Enquanto sua fiel é sempre junto com você Te apoiando, te ajudando, fazendo você crescer Não vale a pena parceiro, traz sua namorada Que ela aqui corre contigo, tem que ser respeitada Depois que a gente pede, não tem mais o que fazer Então não troca o seu amor por meia hora de prazer E o canal tem a parceria e o apoio da Tonintel Comunicações Localizada aqui na cidade de Osasco, São Paulo Tudo em câmeras de segurança, monitoramento, cerca elétrica A empresa é referência em toda São Paulo e região, galera Fone 3682-8233 Tamo junto, forte abraço do dia e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!